Silvia Alberto arrasa com um vestido longo, um vestido preto não me comprometo. Ponto e vírgula o look da apresentadora Silvia Alberto para a última gala de dança comigo nRTP1 conquistou muitos elogios. Ponto e vírgula Silvia Alberto não arriscou na cor, mas arrasou no visual escolhido para a gala deste domingo. Que o digam os mais de 100 seguidores que comentaram a sua publicação. Ponto e vírgula com um vestido preto não me comprometo. Concordam, questionou a apresentadora. Recebendo comentários como, és mesmo linda, linda, adoro, 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 e ficava aqui até ficar sem dudinhos, que sonho de vestido. Estás linda de morrer, querida Silvia. Ponto e vírgula o vestido é da 39 e com 7 cestouro custa, 191 euros e tem várias cores disponíveis. Ponto e vírgula Inês Aires Pereira venceu a última gala de dança comigo. Ponto e vírgula para Silvia Alberto, o dança comigo é, uma alternativa de serão, divertida, cheia de ritmo e para todas as idades. Estou muito feliz por regressar ao programa onde mostrei a solo na RTP 1 polegadas.